Muito bem, vamos lá Olá meus caros amigos, como estamos? Bom, essa é a primeira vez em que eu vou estar gravando sobre algum conteúdo que não é Miraculous Então assim, grandes momentos nesse canal, tá bom? Não significa que eu tô abandonando Miraculous Significa apenas que Miraculous vai levar o que? Dois anos pra sair nova temporada? Não, não se preocupe, os conteúdos de Miraculous não vão parar só porque a série tá em reatos Não, é isso, nós serão agora intercalados com, no momento, Percy Jackson Luana! Não sei nada de Percy Jackson Nunca li um livro, nunca vi um filme Nem ouvi falar dessa série O que que é isso? Hoje, meus caros amigos que não assistem Percy Jackson E meus caros semideuses Eu tô aqui pra te interar sobre Percy Jackson Percy Jackson é o maior esquema de pirâmide que você vai ver na sua vida Que você vai conhecer, tá bom, meu caro amigo? Tem até uma confissão a fazer aqui porque eu não li todos os livros do universo de Percy Jackson Eu li apenas os cinco primeiros ali do Percy Mas isso acontece porque tanto a minha melhor amiga quanto a minha irmã Leram tudo desde o universo Então elas acabaram me dando muito spoiler, valeu Um beijo na coração Eu vou deixar aí na tela todos os livros que tem desse universo de Percy Jackson, tá bom? Pra você pensar bem no que você tá entrando aí na sua vida, tá bom? Mas esqueça deles agora, tá bom? A gente vai focar nesses cinco aqui primeiros Que são os que a série vai tratar, tá bom? Uma temporada por livro Percy Jackson fala sobre mitologia grega, tá bom? É totalmente inspirado na mitologia grega E vai acompanhar a história do Percy, que é esse menino de doze anos, tá bom? Doze, doze anos Porque se tu conhece o Percy Jackson ali no mínimo do mínimo Nunca leu os livros, mas já viu os filmes Você vai estranhar a chegada do filme do Percy Jackson lá de 17 anos E o Percy Jackson de doze da série O correto que está ali de acordo com os livros é ele ter doze anos mesmo Ele é bem pirralinho, bem criancinha Enfim, nosso querido Percy é o que é chamado de meio sangue Semideus Olha, eu não queria ser um meio sangue O resultado, a cria de um humano com um deus E o Percy, no caso, é a cria de ninguém mais, ninguém menos do que Poseidon Eu não vou explicar mitologia grega aqui, tá? Então acho que a gente aprende bastante sobre mitologia grega na escola Então valeu, educação brasileira Enfim, dito isso, esse semideus então Vão para o acampamento do meio sangue Gostaram, meninas? Eu tô trajada hoje Vou ter até o fundo azul aqui Vibes bem Percy Jackson Fiquem só pra esse acampamento Porque é muito perigoso por aí, sendo um semideus Andando no mundo Porque tem criaturas aí, né? Da mitologia, blá 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 Tentam matar eles a todo momento Eles têm um cheirinho especial assim Que conforme eles vão crescendo, sabe? Eles vão soltando E daí chega um momento em que realmente Tu não consegue mais viver a tua vida Se tu não tiver pelo menos, né? Que negócio do treinamento básico de sobrevivência É um negócio bem interessante, né? Importante, importante E no acampamento do meio sangue Eles estão protegidos de todas essas periculosidades aí Que podem acabar Levando eles a, assim Jogar uma bolinha com o Pelé E no acampamento do meio sangue, então É tudo dividido em chalés De acordo com o Deus Que é o teu pai Então você aí Que também não sacava análise Quando perguntavam Ai, qual é o teu chalé? Ai, quem é o teu Deus? Pai? O lugarzinho Que você vai ficar Quando você for pro acampamento De acordo com Qual Deus é o seu pai ou mãe Ou seja Todos os filhos de Poseidon Vão tudo dormir no mesmo lugar Tudo junto E assim por diante Mas qual o esquema com o nosso querido Percy Jackson? O Percy Jackson até os seus 12 anos Não fazia a mínima ideia De quem que era o pai dele E o que acontece? Percy começou a feder um pouquinho demais E os bichos começaram a ir atrás O queridíssimo, né? A mãe daí então fica sem opção A não ser mandar o bendito Pra porra do acampamento Que ela não queria mandar E o resto é só blá 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 Porque daí, né? Vamos falar da série Bom dia E se você quiser ficar muito inteirado assim Tipo, ordem cronológica De todo o universo de Percy Jackson Eu vou deixar um link aqui De um TikTok Que explica direitinho Qual é a ordem cronológica certinha Pra você ler Sem mais ida em colação Meus caros amigos Então vamos falar da série A série de Percy Jackson Vai ter oito episódios E cada um deles é nomeado A partir de um dos capítulos reais Do livro Percy Jackson O Ladrão de Raios Olá, tudo bom? Bom dia Inclusive eu estou relendo Percy Jackson O Ladrão de Raios Eu parei bem no inicinho ainda Tô tipo na página Que é 70 E eu parei exatamente Onde acaba O primeiro episódio da série Então eu vou bater Muito mais coisa pra falar Do primeiro episódio Do que do segundo Mas Tenho uma memória muito boa De quando eu li esse livro Pela última vez Três anos atrás Os capítulos escolhidos Para serem títulos de episódios Capítulo 1 6 11 13 15 16 19 E 22 Inclusive Uma das melhores partes De ler Percy Jackson Além da narração do Percy Em si É o nome dos capítulos Tá bom? É uma diversão A série vai sair semanalmente Então Lançou os dois primeiros capítulos Pra dar um gostinho Pro pessoal ficar ali No esquenta E daí Tô a terça-feira agora Às 11 Horário de Brasília Vai sair no Disney Plus Um episódio por semana E isso vai se alongar Até 30 de janeiro Tá bom? Então a gente vai ter muito Percy Jackson aí pela frente Gente, a série tá muito boa Eu assisti assim que lançou Obviamente Porque eu tenho ansiedade Não tinha como dar errado Afinal É o próprio escritor Que está fazendo o roteiro Que está acompanhando Que esteve nos castings Que esteve em tudo O homem meteu o dedo Em absolutamente tudo Graças a Deus Que seja abençoado Mas nem tudo são flores E eu não quero que me ataque Mas eu vou vir aqui E falar algumas opiniões De algumas coisas que Que achei que poderia ser melhor Mas a gente vai falar depois Então vamos embora Pra tudo O primeiro episódio começa Exatamente como começa O primeiro livro Então Se você acha que pode ser um de nós Meu conselho é Deixa pra lá Enquanto você ainda pode Meu de Deus Tome todo o meu dinheiro E era uma expectativa Que todos os fãs Queriam que começasse assim Porque ia ser muito foda E realmente foi Parabéns Ótima decisão criativa E o Percy nos ama Introduzido ali Sobre como é que tem sido A vida dele Desde que ele se entende por gente Que é disléxico Que tem TDAH Ele vê coisas Que as outras pessoas não veem Que ele sempre foi muito excluído Até que ele conheceu O amigo dele O Groover E assim até aí Tudo jóia Tudo maravilhoso Inclusive durante essa narração dele Aparece alguns easter eggs aí Que quem lê os livros aí Tá sabendo Como por exemplo A primeira alucinação que ele tem É de um Pegas do Todo Preto Que muita gente gosta de especular Que é o Black Jack Que depois né Sem spoilers Mostra as cartinhas de mitomagia Aí também já Quem tá ligado tá ligado Enfim São uns easter eggs muito legais De se ter já assim De cara Eu posso falar que eu achei Todo esse início muito corrido O primeiro episódio no geral Pra mim tá bem corrido Não é o que chega a me incomodar muito Tipo Nossa Odiei Terrível Cancela agora Não Tá tratando de um livro Tendo uma temporada A introdução Tem que ser um pouquinho mais Aceleradinha Senão tu não consegue Prender a atenção no teu público Tá tudo bem Só que Uma cena que eu achei Que realmente Podia ter sido melhor Foi a cena em que O Percy confronta A professora dele Né A professora Porque nos livros O Percy é retirado ali De toda a multidão Ele é meio que isolado Assim com a professora E daí sim Que a mulher simplesmente E é durante essa loucorada O Kiron vai jogar A caneta pro Percy E daí ele vai ficar Muito malucão Pensando Meu Deus O que acabou de acontecer Eu acho que esses anos Já meio que explorar O conceito da névoa Assim de cara Já na primeira cena Que eu não acho que seja ruim É interessante Só que o jeito Que o ataque dura Dois segundos Sendo que se baseia Em só ela literalmente Pular pra cima do Percy E daí o Percy só Abre aqui E a gente nem sabia Direito o que aconteceu Mas é detalhe bobo A única coisa que é ruim Que eu tenho pra falar mesmo Que eu não gostei Eu realmente achei que abacalharam Mas isso eu acho que tem Dedo da Disney Tá por trás O padrasto do Percy Assim Não E isso eu vou ter que dar ponto Pro filme do Percy Jackson Tá bom Nos livros de Percy Jackson O Gabe é descrito como Uma pessoa repugnante Nojenta mesmo Uma pessoa muito abusada Ele realmente é abusável Do Percy E da mãe dele Assim Sendo agressivo E mostra ele sendo Grosso com a mãe do Percy Nos livros Eu acho que botar daí Ele pra ser só Um cara inconveniente Um cara que é mal educado Essa cena em que o Percy chega O padrasto dele Além de xingar ele Também basicamente Rouba ele Bom dia Nos livros Não tem nada dessa cena E ficou até meio boba Por assim dizer Ele falando assim Ai tu sabe que eu odeio assistir Qual que era? Baseball sozinho Você sabe que eu odeio ver os Nick sozinho Eu também Mas não esquece de pedir pimenta No meu sanduíche Por favor Acho que entendo o que eles querem fazer Que é mostrar que ela se impõe a ele Mas os livros Ela não se impõe a ele Pelo crescimento da Sally Toda essa jornada De ela ser uma sobrevivente Era muito importante Pra mim Pelo menos Esse cara devia ser muito mais escroto Muito mais nojento E ele só parece um Bebezão irresponsável Mas enfim Tem uma coisa que eu amei Foi a relação do Percy Com a Sally Eu acho que essa parte Foi muito bem trabalhada E é muito importante Que ela seja bem trabalhada Mas tiraram Alguns fatores Dessa narrativa Como por exemplo Toda cena do Minotauro Em questão Eu acho que eles cagaram Pro fato dos nomes Terem poder É muito mencionado Isso nos livros direto Tipo Nomes sem poder Pra não falar nomes em vão Aquilo é o Minotauro? Que não é um detalhe Muito importante também Mas enfim Não tem E também Quando o carro capota Nos livros É uma cena muito mais emocionante Ó Acompanha comigo Nos livros O Grover se machuca muito Não que nem na série Que tipo Ele fica só meio humano Não O Grover está inconsciente E o Percy E a mãe dele Tem que carregar ele pra fora Meio a toda ali Que é uma confusão do Minotauro Então a despedida ali Do Percy Com a mãe dele É muito mais forte Porque o Percy Não vai pra colina Com o Grover Ele vai sozinho Porque a mãe dele Ficou segurando o Grover Então o que está lá no Percy De voltar correndo É muito mais também Sobre ter que proteger o Grover Porque o Grover Está indo de paz Ali do lado Então assim Eu não sei Por que decidiram Não colocar isso Porque eu acho Que é um fator Que adiciona Muita atenção Geral Mas tudo bem Mas enfim O Percy derrota o Minotauro E daí acaba o episódio E a gente vai pro próximo Que daí é muito mais Sobre o Percy Se adequando ali Naquele ambiente Que é o acampamento Meio-sangue E nesse episódio Eu gostei muito mais Do que o primeiro Eu achei que ele não ficou corrido A gente é introduzido A mais personagens Como Annabeth Clarice Luke O povo todo ali O Dionísio Que está impecável Esse foi o melhor Casting de toda a série Esse homem Ele é maluco Ele exala Energia de meio maluco Todo casting da série É bom Na real Mas esse em específico Me pegou Nossa Gente, vocês me conhecem Quando eu tenho coisa boa Para falar Eu não sei o que falar Não sei elogiar tudo No geralzão Porque eu sou chata Com coisa que eu não gosto Então enquanto eu falei Horrores no primeiro episódio Nesse segundo episódio Eu não vou ter muita coisa Para falar Porque eu simplesmente Amei tudo As interações Do Percy com Annabeth Também estão muito boas Fato que incluíram A icônica fala da Annabeth Todo acampamento Meio sangue Foi muito bem construído Eu gostei bastante Da estética ali dele Eu amei ver as cenas Do Percy Tentando ali Meio que entender Qual poderia ser O pai dele E lá no meio Do povo de Efesto E aí tentando ali Com arco e flecha E aí tentando Sabe Simplesmente Dionísio Falando que ele era O pai Do Percy E pedindo para ele Pegar uma garrafa de vinho O pior é que o Percy Acredita por um tempo Um tempo muito longo Ele nem questiona o tadinho Filho Pai? Sim, Peter É Percy Eu amei Eu gostei muito De comédia Que está meio que tendo Eu gostei especialmente O fato de que botaram O look Para meio que mostrar Tudo ali para o Percy O acampamento Meio que guiando Meio que está sempre Do lado dele Meio amigão Porque daí Quando rolar O que rolar No final Vai dar um impacto Muito maior Bom, gente Muito bom A única coisa Foi o negócio Da revelação Do Percy Jackson Ser o filho De Poseidon Essa era uma cena Que eu estava especialmente Muito empolgada Não lembro todos os detalhes De como é que rola Mas na minha cabecinha Primeiro Acontecia de noite Aquele clima mais dramático E segundo Eu não achei que ia ser Um puta tridente Que aparecia Na cabeça do Percy Eu pensei que era Sei lá Sabe Algo mais clean Não esperava O tridente maior que o Percy Tridente de tamanho De dois Percy Jackson Ali em cima Inclusive o que acontece É que durante Aquela batalha ali Que ele está tendo Com o né Com o filho de Ares E tudo mais Ele acaba caindo na água E percebendo Que ele estava se curando Mas depois No final Ele ser ali Reclamado Pelo pai dele Que é o Poseidon Eu faço bullying Com quem fala Os nomes em inglês Tá bom Quem fala Ao invés de Poseidon Fala Poseidon Poseidon Quem é Poseidon Poseidon Olha a entonação Olha que nome poderoso Poseidon 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 Gente Brasil né Vamos respeitar Depois dele ser reclamado Assim Todo mundo se ajoelha No livro Tipo Nossa Ele é filho de Poseidon Não pode me chamar de maluca Mas eu Eu queria ver o povo Todo ajoelhando Entendeu Batidão assim Tipo De suspense Não crescendo Assim De noite Todo o povo Tipo Meu Deus Abençoado seja Sabe Eu queria um negócio assim Não que tenha ficado ruim Mas sei lá Eu acho que essa é uma cena Que todo mundo estava esperando Mal mostra os campistas Ali sabe Podia ter sido melhor Mas Enfim Muito bom É um negócio que te prende Tu não sente o tempo passando Enquanto tu tá assistindo O que eu conheço realmente Me incomodou mesmo Foi toda a questão Do Gabe ali Que eu já expliquei né Tem muito mais a ver com a Disney Querendo meio que suavizar Sabe Daquela Meio que De viradazinha De não querer expor Assim sabe Esses assuntos mais sérios Não sei como eles vão conseguir Fazer isso com o resto De Percy Jackson Que tem pra ver Que o que mais acontece De Percy Jackson É desgraça O próprio criador O próprio autor De Percy Jackson Achou que estava de boa Então tá bom né Quem me segue Na rede vizinha Instagram Vai lá me seguir Sabe que eu não calei a boca Qualquer coisa Que o perfil de Percy Jackson Postava Eu ia lá repostava Qualquer coisa Que o ator do Percy postava Eu ia lá repostava Então é isso né A fã sempre vai querer Mais e mais e mais E o mais perfeito Idêntico possível A gente tem que entender Que existem diferenças né De uma forma de apreciar A arte escrita E de uma forma de Passar essa arte Para o audiovisual Não tem como fazer Tudo exatamente igual Já ganhou Já ganhou Meus caros amigos Cíveis novos semideuses Vejo vocês No próximo episódio Quem comprar a parte de Jackson Por causa de mim Tem que me mandar um bombom Esqueci de perguntar Qual é o chalé de vocês Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber O chalé de todo mundo Vou abrir uma enquete Tentem adivinhar o meu Eu já revelei no TikTok Mas fingam que não vi Primeiro episódio O Percy Perguntando Se a Zélia se apaixonou Por Deus Tipo Jesus O menino já chava Que ele era o Messias Tipo Por Jesus Música 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 Obrigado.